Olá, meu nome é Eduardo Pancica e eu sou professor da matéria Elementos da Narrativa Visual. Lá em casa, meu pai sempre gostou de desenhar, sempre incentivou a gente a desenhar, eu e meu irmão. Então, eu acho que esse foi o primeiro caminho pelo meu interesse. E, aos poucos, à medida que você vai desenhando, você vai se interessando e querendo ver coisas diferentes. Veio os quadrinhos, eu comecei a interessar pelas artes dos quadrinhos. Na época, eu lia a turma da Mônica, o menino maluquinho. Depois veio o meu interesse pelas artes que eu via, os videogames. Depois, as artes que eu lia, as ilistinhas dos X-Men, ou do Homem-Aranha, dos quadrinhos americanos. E, aos poucos, você começa a se interessar. Depois, eu confesso que mais, talvez, perto de decidir qual faculdade que eu faria, e que você comece a se interessar um pouquinho mais pelos artistas clássicos, pelos artistas da pintura. E aí, eu acabei indo fazer arquitetura muito naquele clima de que, ah, você desenha, então você tem que fazer arquitetura. E lá que eu realmente comecei a abrir um pouco mais o campo das artes para mim, que eu comecei a estudar a história das artes, a história da arquitetura. E aí, foi abrindo até que eu me decidi, pela Belas Artes, estudar mais a fundo mesmo. Eu sou histórico aqui, né? Porque eu estou na casa desde que a casa é casa, né? Desde antes de ser casa, quando ainda era a fábrica dos quadrinhos. Se não me engano, foi em 2000 e... 2000 para 2001. Quando eu fazia vestibular para arquitetura, eu fiquei sabendo o curso. Ainda era a fábrica dos quadrinhos. Aí, eu fiz um semestre, parei para fazer vestibular e aí eu voltei. Na época, eu estava na arquitetura e o pessoal aqui na escola, eles me convidaram para fazer estágio. Na época, eu tinha escola e tinha o estúdio Big Jack. Então, eu comecei a fazer estágio, como eu fazia arquitetura, eu gostava de desenhar cenários. E, aos poucos, eu fui ajudando o pessoal a trabalhar, ajudei no projeto do Fahrenheit. E aí, acabou que eu nunca mais saí daqui. Eu acho que, em 2003 para 2004, quando eu troquei de curso e eu fui para a Belas Artes, que aí o Cris me convidou para ajudar nas monitorias das aulas do Rodney. Se não me engano, foi em 2004 ou em 2005. E aí, aos poucos, depois de uns dois anos de monitoria, peguei... Na época, ainda não era um curso técnico aqui. Tinha um curso básico, né? Básico 1, básico 2 e tal. E aí, eu comecei a dar aulas de básico 1 aqui na escola, se não me engano, para o voto de 2006 para 2007. E aí, aos poucos, eu fui me especializando nas aulas de quadrinho e de narrativa. Eu iniciei ajudando em muitas campanhas publicitárias. A gente fazia muita cartilha, fazia desenvolvimento de personagens. Então, eu comecei... Eu fiz muito... Às vezes, eu fazia coisas de storyboard. Então, eu fiz muitas... Participei de várias campanhas de publicidade, inicialmente. Depois, eu mexi um pouco de animação também. E aí, aos... Comecei a dar aula também, né? Isso. E aí, aos poucos, eu fui me especializando cada vez mais na área que eu estou hoje, que é a de quadrinho e quadrinho americano. Fiz algumas coisas para o mercado aqui nacional de quadrinho. Mas o meu principal trabalho é a minha revista autoral, que é a Calango, né? Em conjunto com o Cristiano Seixas. E... Mas eu vou te falar que há uns 10 anos que a minha especialização é mais voltada aos quadrinhos americanos. Além das aulas, né? Isso é meio óbvio. Mas eu estou há 10 anos trabalhando com a DC Comics, né? E os meus trabalhos mais recentes que eu tenho feito... Tem um ano que eu venho trabalhando com a Supergirl, né? Eu acabei de terminar a minha última edição agora para eles. Eu ainda não posso falar, porque ainda não foi divulgado, tá? Mas isso deve acontecer por volta de um mês. E aí, quando puder, eu mostro para vocês o que eu vou fazer. Eu faço um híbrido de digital, né? Com o trabalho mais tradicional de quadrinhos. Então, eu gosto de fazer parte do processo de página digital. Então, eu faço o layout e eu faço um pouco da estrutura digitalmente. Aí, eu imprimo direto na folha da DC. E aí, lá, eu imprimo num azul ou num vermelho bem clarinho. E aí, eu gosto de usar lapiseira azul ou vermelha para detalhar um pouco mais. E aí, lapiseira normal e réguas para finalizar. Às vezes, eu faço páginas inteiras digitalmente, certo? E, às vezes, como ilustrações para comissões, né? Eu trabalho, às vezes, com a aquarela e o guache ou com marcadores. Nas minhas aulas, eu tento passar para os alunos o melhor jeito ou os melhores jeitos de se contar uma história. Seja para os quadrinhos, seja para o cinema ou seja para a animação. Então, como que eu vou pegar esse roteiro e deixá-la da melhor forma atrativa do leitor, certo? Então, a gente vê um pouco de recursos de cinema, a gente vê um pouco de composição, né? Para deixar aquela imagem mais interessante. A gente vai ver alguns elementos específicos de quadrinhos. Eu gosto sempre de... Eu gosto de separar as minhas aulas em quatro partes, sabe? Eu mostro como que funciona a narrativa clássica e são coisas básicas para contar uma boa história. Depois, eu gosto de passar assim... Para contar uma boa história, você precisa de uma boa atuação de personagens. Então, a gente... Eu gosto de trabalhar muito desenho gestual dos alunos, certo? Aí eu gosto... Eu passo um pouquinho sobre tentar dar impacto na narrativa, certo? E... Seria um terceiro. E o quarto seria também como a gente usar símbolos para ajudar também a contar histórias. Seria uma narrativa simbólica. Eu entrei no mercado através de um agente que representa vários artistas aqui no Brasil. Fiz várias amostras. Isso aí foi por volta... Eu comecei a trabalhar com quadrinho americano em 2007 para 2008, mas ainda era fazendo algumas adaptações de livros. Era quadrinho independente lá, né? Mas para o DC Comics, que foi em 2000... Eu comecei a trabalhar a partir de 2009. E aí eu fiz... Eu fui sempre fazendo... Fiz algumas amostras. E aí... Na verdade, assim, até chegar... Eu faço amostras para o mercado americano, talvez, desde 2005, né? Então, você manda... Volta. Vai, volta. Às vezes, você recebe algumas críticas. Às vezes, alguns pontos positivos, pontos negativos. O que precisa melhorar ou não, e tal. Às vezes, você não tem nenhuma notícia, né? Mas aí eu fui fazendo isso até que... Meados de 2009, eu consegui o meu primeiro trabalho com a DC. Você pode ir direto sem precisar de um agente. Hoje em dia, você tem... Você tem alguns eventos, né? Algumas convenções em que você encontra com... Diretamente com um editor ou um caça-talentos. E aí você mostra o seu trabalho e você diretamente conversa com ele. Ou então, você pode fazer o caminho que eu fiz, que é através de agente. E aí, existem alguns agentes no Brasil em que o novato pode começar. Para quem está começando e quer mexer na área que eu mexo, né? De quadrinhos americanos. Primeira coisa, você realmente tem que gostar do que você está fazendo, sabe? Você tem que gostar de desenhar, gostar desse tipo de quadrinho. Porque, às vezes, você pensa... Ah, eu vou para o mercado americano porque lá eu posso ganhar bem, né? Já que eu recebo em dólares, né? Mas é um trabalho pesado, assim. Então, eu realmente aconselho. Você realmente gosta do que você está fazendo ali. Porque não é fácil. Você tem que cumprir prazos. E outro conselho também é fique rápido, tá, gente? Desenhe rápido. Porque quando eu comecei mais na pauleira, eu tinha 27 anos. Eu demorava 12 horas numa página, 13 horas. Então, fim de semana eu dormia pouco. Aí, beleza, né? Hoje em dia, com... Eu tenho que fazer contas, né? Pra saber quantas horas eu tenho, mas... Hoje em dia, com meus 37 anos, não é fácil. Eu não consigo mais virar a noite. Eu não consigo mais fazer. Então, é... Só que, óbvio, eu estou muito mais rápido do que eu já fui um dia. Então, isso também é um bom conselho, tá, gente? Acho que é isso. Olá, sou o Eduardo Pancica. Sou professor... Não, peraí. Olá... Não. Volta. O Eduardo Pancica